Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o penteado lindo. Primeiramente, eu vou prender meu cabelo e fazer um rabo de cavalo bem alto. E pegando uma liga, vou prender uma vez, mais uma vez. E na terceira, eu vou fazer metade, né? Vou prender pela metade. E vou abrir em duas partes o cabelo, onde vai ser o segredinho para o nosso penteado. Vai ficar esse restante de cabelo e eu vou dividir em dois. E o primeiro vai passar no meio e por baixo do primeiro coque, digamos, entre aspas. E vou prender bem firme. Já dá pra ver o laço. O segundo, eu vou passar, vou fazer a mesma coisa, passar pelo meio. E passar por baixo do outro coque, da outra parte do cabelo. E vou prender também. Aí eu vou ajeitando, vou prendendo o restante do cabelo. Vou abrindo um pouquinho as partes do cabelo pra parecer mais um coque. E o restante que ficar, você vai deixando como você quer, né? Se você quer prender ou quer deixar solto. E pronto! Acabou! Foi um penteado super rápido, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e avaliar o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí Tchau.